Música Shalom, eu sou o Rabino Michel, o professor de chapéu. Rosh Hashanah significa cabeça do ano. É quando começamos o ano novo judaico. Mas por que não falamos começo do ano normalmente? Assim como a cabeça é a parte mais importante do nosso corpo e controla tudo o que acontece com a gente, assim também Rosh Hashanah é a cabeça do ano. Tudo o que vai acontecer ao longo do ano é definido por Hashem em Rosh Hashanah. Um dia que vale um ano. Existe uma mitzvah muito importante em Rosh Hashanah que é o toque do shofar. O shofar é um instrumento que vem do chifre do carneiro. Ele nos lembra o Akeidat Yitzhak, o sacrifício de Yitzhak por seu pai Avraham. O som do shofar nos desperta para fazer chuvar, o arrependimento das nossas ações que não foram tão legais durante o ano. E assim ficamos mais próximos de Hashem. Vamos ouvir uma história, um machal muito interessante sobre o shofar. Havia um rei muito bondoso e querido. E ele tinha um filho único, o príncipe. Sejam bem-vindos ao meu reino. Eu sou o bondoso rei. E eu estou muito feliz. Pois o meu filho, o príncipe, está prestes a fazer uma grande viagem para conseguir adquirir mais sabedoria. E no futuro, ser rei no meu lugar. Uau, muito interessante esses vídeos aí da Brut. Meu filho querido, filhinho. O quê? Ah, sim, sim, papai. É, já estou indo. É, quer dizer, majestade. Um minutinho só. Vem aqui para o papai, para a majestade. Eu tenho uma ótima notícia para te dar. Ah, sim, papai. O que é? Eu vou ganhar um novo cavalo? Você fará uma grande viagem para adquirir mais conhecimento. Ah, isso também é muito legal. Eu gosto muito de aprender coisas novas. Mas o mais importante, não esqueça quem você é. Vou me preparar imediatamente para esta viagem. Então, o príncipe começou a sua viagem em busca de sabedoria e conhecimento. Vamos! Porém, a viagem era muito longa. E longa. E cada vez mais longa. Quanto mais distante e longe do reino, o príncipe ia se esquecendo de quem ele realmente é. E no caminho, o dinheiro foi acabando. E o príncipe foi se acostumando com aquela vida de plebeu. Até que um dia, ele chegou no fundo do poço. Que fome! Eu preciso comer. Ah, por favor. Senhor! Senhor! O senhor, então, talvez. Uma esmola. Uma esmola, por favor. Para eu poder comer. Muito obrigado! Muito obrigado! Com essa moedinha, pelo menos eu vou poder comer. Eu conheço a foto dessa pessoa. Papai! Como eu pude me esquecer? Eu sou o príncipe! Mas eu preciso voltar. Imediatamente! Papai, me espera! Eu estou voltando! Cheguei! O Palácio Real! Por favor! Abre os portões! Eu preciso entrar! Quem está batendo nos portões reais? Quem é você? Mas o que você está falando? Que língua estranha é essa? Não! Eu sou o príncipe e eles não estão me entendendo. Saia daqui! Vai embora! Senão chamarei os outros guardas e te darei uma lição. Hum! Eu vim de tão longe. Será que eu não vou conseguir entrar no Palácio do Rei? Que som é esse? Eu conheço essa voz! Guardas! Deixem este homem passar! Sim, majestade! Abram os portões! Não! Não acredito! Não acredito! Não acredito! Não acredito! É você mesmo, querido príncipe, meu filho amado! Eu pensei que tinha perdido você para sempre! Não importa a sua aparência! O fato é que você é o verdadeiro príncipe! O som do sofá é como o choro do príncipe. O choro de uma criança querendo voltar para o seu pai. Ele acorda a nossa alma, desperta a nossa vontade para fazer chuva, reparar o que estava de errado e assim ficar de novo juntinho das nossas tradições, junto com Hashem. Que possamos, agora em Rosh Hashanah, voltar para o Palácio do Rei, estarmos em Israel, junto com Mashiach e o terceiro Beit HaMikdash, Ken Yeiratzon. Se você gostou desse vídeo e dessa história, fique ligado no canal Ida Brut Brasil! Curta, compartilhe e se inscreva para não perder nenhum vídeo! Um ano bom e doce para todos!